Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente. Eu vou fazer a troca desse guidão aqui, que é um guidão de uma bicicleta de marcha única fixa. Por conta disso, ele só tem o freio dianteiro. Então a gente vai fazer essa mudança de guidão, a gente vai trocar aqui, tipo de uma forma bem simples, bem rápida. Eu vou só soltar aqui o cabo do freio, porque no outro guidão vai ter um manete também que usa o mesmo tipo de cabo. Vou sacar aqui o guidão e colocar o outro. E aí eu vou aproveitar e passar uma fita de guidão, tá bom? Se eu fosse muito preguiçosa mesmo, assim, muito, 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 eu ia deixar só prontinho aqui, ó, um avanço aqui, uma mesinha, do tipo dois igual, e só tirar e colocar, né? Mas eu sou só meio preguiçosa, vamos lá. Aqui na frente, chave 4 Allen, tá bom? Vou dar uma soltada aqui. Pra já tirar o guidão. Eu fui pulando essa parte, mas eu preciso tirar o cabo. Aqui eu deixei só um pouquinho solto, eu já consigo puxar o conduíte. Eu alinhei aqui embaixo, tá vendo? Pra sair. Aí sai só o cabo, então agora só preciso trocar o guidão mesmo. Aqui. Tirei o guidão. O guidão, em seguidão aqui de mountain bike reto, né? Agora eu vou colocar esse aqui, que é um dropzinho, tá? Um de estrada. Colocar essa mesa. Ficar a tampa. Esse guidão aqui eu vou dar uma saladinha, mas eu vou bater mesmo a posição dele no chão, pra deixar ele bem certinho, paralelo aqui ao chão. Então eu vou terminar de instalar ele, de deixar ele certinho, sem ser no estande. Tá. 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 A gente tem um vídeo sobre a instalação de fita de guidão. Aqui é sempre bacana, ou pelo menos eu gosto de deixar ela bem apertada. Tenta. Tenta. O que é isso? eu faço uma força mesmo para instalar aqui essa fita de guidão para deixar ela bem bem justinha bem certinha porque aqui ó se faz os movimentos de puxar de fazer isso aqui a fita pode sair do lugar então é bacana você colocar bastante pressão conforme você for aplicando a fita no seu guidão tá bom aqui começou na engrossada eu vou cortar certinho tá bom fazendo uma angulação para finalizar ela já já expliquei em outro vídeo normalmente aqui eu vou finalizar cortando no ângulo aqui da esquerda para direita com a ponta estando aqui nessa parte do guidão tá bom onde estaria talvez o STI enfim vou fazer essa angulação para não ter um degrau na hora que finalizar porque senão pode ficar se eu deixar quadradão em cima do outro fica um degrau que a gente consegue sentir na hora que coloca a mão pedalando ok finalizei aqui como acaba direitinho entendeu é por isso que você deu essa angulada desse jeito ficou bem certinho vou finalizar com uma fita isolante existem existem muitas formas de se passar uma fita se passar uma fita de guidão tipo se começa daqui para lá ou de lá para cá como finaliza também nesse questão de botar direitinho essa fita mas esse aqui é um jeito bom funciona bem aqui coloca aqui a tampinha finalizei com a tampinha massa agora vou fazer do outro lado na questão do outro lado eu já vou dar uma instaladinha aqui no freio na manete de freio para saber onde eu vou parar mais ou menos com ele mas sem grandes mistérios colocar aqui depois eu só vou passar o cabinho mesmo tempo desse lado fazer direitinho acabar do mesmo jeito as pessoas adoram uma simetria um trabalho gratificante sempre vai observando se não ficou engrovinhado tipo tecido dobrado EVA dobrado aqui por exemplo deixei uma dobra volta e refaz porque senão você vai sentir isso na pedalada e se não pegar direito muitas vezes pode torcer a fita de guidão se por acaso você fizer alguma força de segurar aqui brigando com o guidão e fazer a mesma coisa aqui tá corte diagonal agora da direita para a esquerda começando aqui embaixo da direita o que a gente faz isso para dar aquela anguladinha e não ficar fita dobrada fita amontoada de um lado só aqui e a diagonal não ficou tão boa não passou no teste vou ter que melhorar ela muito boa essa tesoura está muito boa calma foi aqui aqui finalizei e aí e aí e aí e aí e aí e aí a tampinha tá tampinha 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 massa lembra você bota assim para você não morrer caso o guidão vire em alta velocidade pegue sua perna aí pode uma veia não né tem um vídeo só sobre isso como eu tinha falado ficou bem de preguiçoso mesmo aqui 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 sempre que eu quiser mudar esse guidão é só eu tirar o outro aqui pela frente e colocar e passar o cabo você consegue tipo ter diferenças experiências em cima da sua bicicleta mudando só o guidão né um guidão drop ele te proporciona tipo uns outros tipos de pegadas outros tipos de posições em cima da bicicleta então o bacana de você ter uma bicicleta assim simples que você pode fazer essas trocas é poder ter diferentes tipos de posições nela tá bom se você gostou desse vídeo é só dar uma curtida se você está gostando dos nossos vídeos entrevistas e tutoriais é só se inscrever no nosso canal toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo para vocês